Segunda-feira, 8 de novembro de 2021. Um dia festivo que ficará na história de Barra do Choça. O motivo de tanta euforia? A visita do governador Rui Costa e de toda a comitiva. E os visitantes não chegaram de mãos vazias. Trouxeram obras volumosas. Frutos do trabalho incansável do prefeito Oberdan Rocha e de seu grupo político. A segurança na Praça Senhor do Bonfim foi reforçada. Afinal, muitos milhões sairiam da caneta do governador. Saudaria, bilhão de reais! Um investimento de 21 milhões de reais! Um pacote de obras jamais visto em toda a nossa história. O ato político-administrativo é tão significativo para o povo que o prefeito Oberdan Rocha se emocionou. Agradecer a cada um de vocês, mas eu tenho sempre dito que quando surgiu essa oportunidade de estar assumindo essa missão, nós oramos e fomos sinalizados. Mesmo com a voz embargada, ele buscou forças e detalhou as obras que seriam assinadas em seguida pelo governador Rui Costa. Em nosso município, quem presenteia obras ganha um mimo com produtos da terra. E olha o secretário municipal de educação, Ricardo Amorim, agradecendo ao governador pela obra do novo Dária Viana de Queiroz. Está aí, tem mais presente! Uma cesta de produtos oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação ao nosso governador Rui Torres! Bom, né? Depois de tantos presentes, chegou a hora do governador retribuir, né? Com muita emoção, com carinho e a recepção de cada um de vocês. Saudar e parabenizar. O governador Rui Costa falou da assinatura do maior pacote de obras já assinado por um governador na história do município. Sim, hoje, graças a Deus, são mais de 108 milhões de reais de investimentos que eu autorizo aqui a iniciar. Temos ali no mapa São 51 milhões em esgotamento sanitário, mais 20 milhões para a nova estrada, a recuperação da estrada de Barra do Chóssi até Conquista, com a urbanização e a duplicação no início das duas cidades. É uma nova escola estadual com todos os equipamentos culturais, esportivos e educacionais, uma escola de 21 milhões que terá laboratório, quadra, teatro, piscina, para que a gente vá melhorando a educação, investimentos grandes e abastecimento de água aqui em Barra do Chóssi. O deputado Eduardo Salles, mais uma vez, protagonizou momentos de alegria junto à população, pessoas que o deputado já conhece de perto. Eu amo vocês demais também. Essa é a parte da política. E Paulo Magalhães foi só elogios ao trabalho do prefeito e dos vereadores da base do governo. Todo dia é dia de inauguração na Bahia, lembrou o secretário estadual das relações institucionais, Luiz Caetano. Os deputados Valdendor Pereira e José Raimundo cobraram a recuperação da estrada que liga Barra do Chóssi à vitória da Conquista. Mal sabiam eles que 18 milhões de reais já estão garantidos para recapiar a via. E o governador Rui Costa tem pressa na conclusão das obras. Os nossos moradores agradecem.